Pessoal, boa tarde, tudo bom? Quando você trabalha em um lugar que você tem muito contato com o povo, você começa a ver um bocado de coisas que, tipo assim, você escutava o pessoal falando e achava que era zoeira, mas é verdade. Desde a... tinha uma questão básica, você tá com o uniforme da empresa, eu pergunto, o pessoal chega perguntando se você trabalha nesse lugar. Isso aí é o mínimo. Isso quando a pessoa não tá em cima da coisa que ela tá procurando, ela vai, chega e pergunta pra você se você sabe se tem, aí você vai mostrar pra pessoa, a pessoa, poxa, eu tava em cima, né? Aí você vai despistar, você fala assim com a pessoa, não, normal, né? Você não tem contato, não tem costume, não vem cá sempre, e assim vai. Hoje eu vivi uma experiência muito louca, eu achei que eu entrei muito doido. Tava eu numa banca lá, eu tava cortando melancia, aí de repente chegou o senhor pedindo graviola, e eu fui cortar a graviola pra ele, eu falei assim, o senhor não dá pra cortar a graviola não, porque ela tá verde. Aí foi e falou assim, não, aquela ali tá quase derretendo, e foi e trouxe ela pra mim, e mostrou que ela tava realmente, ela tava mole mesmo, ela tava no ponto de cortar. E eu fui cortar a graviola pra esse senhor, e no que eu fui cortar, eu cortei ela e deixei a, a minha faca aqui em cima da banca. Na hora que eu voltei pra pegar a minha faca, tinha uma senhora lá com a minha faca na mão, cortando metade, meia melancia. Nisso o que ela fez? Eu fiquei primeiro, eu fiquei meio assustada com esse sentido, do jeito que ela tava cortando, ela tava quase cortando o dedo dela. Bele, mas eu falei nada, tipo assim, porque esse povo a gente não sabe como é que é, tem gente ignorante pra caramba, velho, vocês não tem noção, sério mesmo. E, aí beleza, eu tô vendo ela cortar, foi e cortou, pegou a metade da metade da melancia, pegou um quarto da melancia, partiu metade dela, passou a faca assim por cima, comeu, comeu metade da melancia. Literalmente comeu mesmo, não tô fazendo negócio, fazendo negócio, não é, comeu mesmo. E, e comer, e comeu, tava na faca lá no desespero, e apareceu que tava passando fome, de misericórdia. E comeu, e enfia a mão na melancia, assim, saiu puxando a ketrei, e meu colega de banco, ele viu a ketrei, ficou olhando assim, depois ele ficou falando que, outro lugar que ele trabalhava também, ela tinha costume de fazer isso, e depois eu, o que que eu fiz? Fui, embalei o pedaço dela, e, e dei ela, aí na hora que, na hora que meu colega ia pegar o negócio pra jogar, e a Fra Fosse, não, espera aí, espera aí que eu vou pegar mais um pouquinho. Aí eu fui, chamei o cara, e contei a história pra ele, aí beleza, depois eu fui, parti mais um pedaço lá, fiz uma degustação, e deixei lá em cima. Essa mulher voltou lá, e comeu tantas vezes, mas tantas vezes, a gente não ia reparar isso, não, mas eu pensei, essa mulher só pode tá passando fome, não tem condições não. Aí depois, o louco, o Tom me chamou, e falou assim, que tinha um carro atrapalhando, a entrada de veículo, a entrada de saída de veículo lá, e disse que era só um Volvo. E de quem era o Volvo? Da dona esfomeada pro melancia, gente, mas você vê cada coisa, mas cada coisa, que tipo assim, ou tem gente que é, tem gente que é fantástica, sensacional pra você mexer, muito bom, mas tem gente que é, é foda, eu não posso nem falar não, mas tem gente que é brava, e a gente tem que ter muita paciência, e tem que ter sabedoria, pra lidar com o pessoal, né, porque na verdade, se a gente tem o trabalho, quem paga o nosso salário, é esse povo, né, é todo mundo, é desde o mais legal, até o mais, mais, mais torra a paciência, mas eu fiquei, eu fiquei impressionado com isso, gente, porque a, mas a dona comeu, meia melancia, assim, ó, eu deixei minha faca, com segunda parte, metade da melancia, e comeu ela, do nada, e eu falei, nossa, você tá doido, falei, como é que pode ser humano, e depois, mas tava em desespero, parecia que eu me tava passando a fome mesmo, não deve ter comida em casa, mas desculpa, cada ano tem um Volvo, e é podre de rica, é isso aí, gente, nem, você vê cada das coisas, que se a gente for contar, ninguém acredita, vai achar que é mentira nossa, é desde o mais básico, como eu falei no início, te ver com o uniforme do lugar, e perguntar se você trabalha ali, até, reclamar de preço, xingar por causa de qualidade, de produto, te xingar por coisa disso, assenhaçado, mas assim, é, enquanto esse dia vai aprendendo, como é que é o público, que valoriza mais, e aprende muitas lições também, você aprende até como tratar as pessoas, você se torna uma pessoa melhor, se você souber, aprender as lições, é isso aí pessoal.